A Escola da Serra é a minha segunda casa e tudo que eu sou, praticamente tudo que eu sou, eu sou por causa da Escola da Serra, por causa das coisas que eu vivi aqui, por causa das coisas que eu passei aqui. Então, acho que muita coisa do que eu sou, da minha ética, da minha personalidade, eu sou porque eu estudei aqui. Na verdade, eu acho que é poder mostrar na prática do dia a dia que educação pode ser uma coisa bacana, uma coisa alegre, uma coisa gostosa, uma coisa instigante, que escola pode ser um lugar que os meninos adoram, por encontrar significado ali, por encontrar ali um ambiente acolhedor e, ao mesmo tempo, desafiador, por se sentirem respeitados, por sentirem que é um espaço de autonomia deles. Ou seja, é um contraponto a essa ideia que prevalece hoje que educação é estresse, que educação é tensão, que educação é você ficar só engolindo montanhas e montanhas de informação, que hoje em dia não faz um quinto sentido mais. A Luiza ama a escola. Eu acho que ela se sente muito em casa, muito à vontade, muito feliz aqui. Eles sabem que aqui eles vão encontrar pessoas que os acolhem com muito carinho, com respeito. Ao mesmo tempo, tem a autoridade das professoras e isso me dá segurança. E, acima de tudo, a escola está muito feliz. Eu venho buscar, o portão abre aqui às 6h10, antes eu chegava às 6h10 e ficava, mas ela não quer ir embora antes das 7h. A estrutura pedagógica e organizacional que nós temos aqui na escola, ela obedece um fundamento que está na proposta pedagógica, que é o fundamento de ciclo. O que é que isso significa? É como se fosse um ano académico estendido. Aquilo que normalmente as escolas trabalham de uma forma pré-planejada, de uma forma seriada e anual, nós estendemos muito esse prazo. Nós temos na educação infantil dois ciclos. Dois e três anos de idade é o infantil um, quatro e cinco anos de idade o infantil dois. Nós temos depois no ensino fundamental três ciclos. O primeiro ciclo, seis, sete, oito anos. O segundo ciclo, nove, dez e onze. Terceiro ciclo, doze, treze e quatorze. E depois nós temos o ensino médio, cujos três anos compõem um ciclo. A educação infantil da Escola da Serra é composta por dois ciclos. O primeiro ciclo, a gente prioriza o desenvolvimento sensório-motor, uma rotina bem organizada para que as crianças consigam se organizar internamente. O segundo ciclo do trabalho é também essa valorização do desenvolvimento sensório-motor, mas já com uma abertura maior para essa ampliação de conhecimento de mundo por meio das pesquisas. As crianças já estão com uma autonomia maior, reconhecendo mais que são partes de um grupo e que a partilha entre eles é interessante e é importante. No ensino fundamental tudo vem numa sequência. Começa no primeiro ciclo, com o ciclo de alfabetização, depois vem o segundo ciclo, cujo a principal novidade é o tratar das matérias como categorias de conhecimento de uma forma bem mais definida. Eu diria que o primeiro ciclo ainda tem um viés bem experimentalista, o segundo ciclo há uma formalização das aprendizagens, no terceiro ciclo há uma consolidação de tudo o que isso foi feito no ensino fundamental e o ensino médio é aquele segmento de transição. O poder de decisão dos alunos no ensino médio na própria realidade, eu diria que é maior, porque também é maior o grau de autonomia deles, o grau de maturidade deles e até desenvolvimento académico. Para cada ciclo o aluno tem acesso a todos os conteúdos, todos os objetivos de aprendizagem e conteúdos que ele vai ter que alcançar naquele ciclo. E ele negocia com o professor, de cada disciplina, o conteúdo que ele vai estudar em cada momento. A partir do momento que se define o que o aluno vai estudar, o professor atribui um prazo para ele ter aquele conteúdo aprendido e entrega para ele um roteiro, que na verdade são perguntas, são desafios, são algumas dicas que vão ajudá-lo na sua pesquisa. A partir do momento que está definido o que e quanto tempo ele tem para estar com a coisa aprendida, o aluno está por sua conta. Ele tem liberdade de levantar a hora que quiser, para pegar um livro, pegar uma enciclopédia, para entrar na internet. É muito incrível, assim, porque as dúvidas passam primeiro pela mesa, pelos colegas, a gente se ajuda, a gente se entende, para depois chegar no professor. E é isso, a gente não tem almas positivas. A gente aprende do jeito que é melhor para a gente. Você tem que ir atrás, você tem que ir atrás das mais diversas formas de pesquisa, de conhecimento, então você tem que dar seu jeito. Então é uma maneira muito boa para você criar uma autonomia de estudo, assim, é muito bom. E nesse método a gente não tem as coisas tão mastigadas para a gente, né, então a gente precisa buscar mais o conhecimento. Dá mais flexibilidade, assim, você pode pegar um livro, ler e aprender a matéria, mas você pode também procurar videoaula para você aprender, você pode fazer um esquema no seu caderno. Eu acho sensacional e eu acho que é muito melhor, inclusive, para os alunos, assim, aprender por si mesmos. Acho muito interessante a forma como se faz a educação aqui. Inclusive as coisas que eu acompanho do ensino médio eu acho muito interessantes. Alunos que já saíram daqui, que eu conheço, que eu tenho contato, acho que eles são pessoas fantásticas, sabe? Criativas, solidárias, são pessoas legais, pessoas boas. Agora, o espaço escolar, ele aí tem a ver com uma busca de um ideal de educação que seja muito diferenciado da educação transmissivista que predomina hoje. E foi a partir disso, então, que nós resolvemos não querer mais salas de aula e nós derrubamos as paredes e simplesmente criamos grandes ambientes de aprendizagem, que é uma coisa bem diferente da sala de aula. São mesas de quatro pessoas para a gente se ajudar. A escola se divide em seis áreas de conhecimento. Linguagens, arte, ciências naturais, matemática, ciências humanas e sociais e a área de corpo e mente. Porque, na verdade, isso resulta de uma compreensão de que a escola não existe para educar a cabeça da criança ou do jovem, né? Nós entendemos que a escola é responsável por um ser humano em todas as suas dimensões, todos os seus aspectos. Então, essas áreas, elas, na verdade, procuram ajudar o aluno a desenvolver diversos aspectos do seu ser, a sensibilidade, a criatividade, a consciência corporal e também, evidentemente, o intelecto. A escola tem que ser um nodo da comunidade. E como um nodo da comunidade, ela não pode estar fechada. Um pai que queira visitar e ver como é que o filho está trabalhando em qualquer horário do dia, tem que ter o direito de entrar. Então, nós fazemos alguns eventos. Esses eventos acabam por ser, no fundo, extensões. Extensões dessa permeabilidade que a escola tem que ter. Eu acredito que um aluno que sai aqui da escola da Serra, ele vai sair um aluno mais humano, mais sensível, com um olhar mais crítico também, questionador, mas também com um olhar com mais possibilidade de acolher o outro. Estudar que muda a forma como a gente lida com a educação no geral. Fica mais gostoso de saber, de se interessar e de lutar por direito, porque a gente aprende a aprender de uma forma prazerosa, assim, e querer saber mais e querer sempre buscar novas informações. Eu acho que isso é o mais incrível. Eu acho que isso é o mais incrível.